Música Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde se terminou há pouco o casamento real entre o Dom Duarte Pio de Bragança e Dom Isabel de Herédia. Foram convidadas várias casas reais e chefes do Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. O casal está agora num porto de honra com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém.